Fagner Playbacks e Produções E os meus sonhos de amor você sempre não quis De que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me afou Mas eu não vou desistir Vou voltar pra conseguir Encontrar outra paixão No meu coração Não dá, não vou, não quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você em minha vida Preciso encontrar a saída Não dá, não vou, não quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você em minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer Fagner Playbacks e Produções E show Tanto que eu te imaginei Te dei meu coração E no dia da terra O amor me perde na paixão Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor você sempre não quis Que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me afou Mas eu não vou desistir Vou voltar pra conseguir Encontrar outra paixão No meu coração Não dá, não vou, não quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você em minha vida Preciso encontrar a saída Não dá, não vou, não quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você em minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer Viver assim já não dá mais